Fala, galera! Mais uma questão de matemática aqui no Zero Dúvida, hein? Na parede da área de serviço da Casa de Juca, foi revestida com cerâmicas com as dimensões de 30 centímetros por 40 centímetros. Então, se você reparar essa medida, ela envolve 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa medida, 30. 30 vezes 1, 2, 3, 4, 5, são 150 centímetros. Quando a gente fala de horizontal, na horizontal nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cerâmicas, mas de largura igual a 40. Então, quando eu multiplico 40, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu tenho 200 centímetros. Fechando toda a minha figura, eu tenho aquilo que a gente chama de retângulo. Quantos metros de cerâmica, quantos metros quadrados, Juca utilizou para revestir essa parede? Olha, estamos trabalhando com centímetro, só que centímetro, a gente lembra de 100. Para passar de centímetro para metro, nós dividimos por 100, nós criamos duas casas decimais, é 1,50. O 200 centímetros, quando eu dividir por 100, equivale a 2,00 metros. Quantos metros de cerâmica, Juca utilizou? Quantos metros quadrados? Qual foi a área que ele cobriu com cerâmica? Em todo retângulo, a área é dada fazendo o produto entre base e altura. A base são 200 centímetros, mas eu passei para metro, porque a minha resposta está em metro. Então, a base são 2 metros. 2,00 é a mesma coisa que 2. E a altura? A altura são 150 centímetros, mas eu tenho que estar muito atento às unidades, por isso que nós passamos lá no início, de centímetro para metro, que é 1,5. 1,5 e 1,50 é a mesma coisa. Então, a área vai ser o produto entre 2 e 1,5. O dobro do 1,5? 3 metros quadrados. Então, o nosso gabarito, muito bem, é letra B. E aí, galera? Professor Eduardo Sampaio, de matemática, falando, o dono da mãozinha, que acaba de esclarecer e tentar tirar algumas de suas dúvidas. Porque, lembrando, aqui é zero dúvida. Se a sua dúvida persistir, tira uma foto, manda para a gente. Mas, ó, não esqueça, siga o nosso Instagram, vá lá, dê a sua curtida no nosso Face e você já está aqui com a gente. Você está no YouTube, mas não deixe de se inscrever no nosso canal. E, olha, não é difícil. Persevere. Você vai conseguir. Você pode. A gente está do outro lado da tela, mas, na verdade, a gente está pertinho de você. Porque aqui, gente, zero dúvida. A gente está no YouTube, eu vou conseguir. E aí, gente,